Mano, eu coloco primeiramente Sobre a discussão sobre o Grel Eu colocaria o Grel 90 Eu botaria o Grel 90 também Ele tá diferente Ele tem uma gameplay diferente dos outros Pior que o Grel é bom Pior que o Grel é bom Pior que o jogo deles contra a Red Vou soltar a bomba aqui O jogo contra a Red estava ganho Se a Cade tivesse um shot color bom Falei e estou leve O jogo da Cade contra a Red Estava completamente ganho O Steps startou uma fight mid Que perdeu o jogo de Zeri e Lulu Sendo que os caras tinham Gragas e Viego E Jax pra startar fight Se alguém fala Steps não faz nada Quem joga primeiro é o Gragas A Cade teria ganho da Red Só precisava de uma pessoa Com liderança na Cade Porque o cara é novo Não tem como falar Cobrar do Steps e do Crastiel Se eles chegam e falam Steps e Crastiel não façam nada O Gragas joga primeiro Eles ganhavam aquele jogo Vários jogos Se fosse o Micão Papo Se fosse o Micão Eles ganhavam aquele jogo E eu não estou zoando Não querendo Dar 3 de taco no moleque Acho que o Steps Ele está no caminho certo Para mim a The Carry Tem que querer bater E dar a cara E tipo Eu acho que ele tem A postura correta Mas naquele jogo Se ele fosse bunda mole Ele ganhava Naquele jogo Especificamente De 0 e Lulú Você tem que ser bunda mole Você tem que achar O seu time tem que criar O gap para você O cara jogou de 0 e Lulú Como se ele estivesse De Lúcia andame ali Tá ligado Tá ligado Tá ligado